Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer aquele vídeozão insano aí de Free Fire, mano. Então já te convido você aí a deixar aquele likezão maroto aí, se você ainda não deixou, mano. Já clica no like aí, né? Se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito. E é claro, mano, ativa a notificação, clica no sininho para você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, esse vídeo está sendo gravado dia 9 de fevereiro. Eu fiquei aí uns dois ou três dias sem postar vídeo, mas já estou trazendo aqui para vocês, beleza? Aproveitando também, galera, me segue aí no Instagram, né? Arroba Cello FF para ficar por dentro. E às vezes eu posto umas coisas lá que eu não trago aqui no vídeo. É a verdade, não minto. Vamos para as novidades, vamos entrar aqui no nosso joguinho. Dia 9 de fevereiro, tem coisa bacana chegando, tem coisa top, tá? Muito da hora chegando aqui no Free Fire, mano. E é só coisa da hora, mano. E eu estou preparando um vídeo para amanhã ou para terça-feira, não sei, mano. E um vídeo muito top. Galera, tirambaço. Se você não assistiu, eu fiz um vídeo sobre esse evento aqui. É, só que... Ah, né? Vocês não assistiram, porra. Eu não postei. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Avei, cara. E o microfone estava multado e eu depois fiquei com isso de gravar de novo. E vi que muita gente gravou, então por isso que eu não fiz o vídeo sobre tirambaço, mano. Mas deixa eu dar um resumo aqui. Talvez a pessoa não entenda como é que funciona esse evento. Quando você entra nele, mano, você tem um chute gratuito. Você dá um chute, claro, as chances são mínimas, né? Para chegar aqui. Esse evento, ele é dividido em uma, duas, três, quatro, cinco partes. São cinco ligas, cinco campeonatos. Cada vez que você consegue pegar uma bolinha, você vai subindo ele aqui, ó. De um em uma. Aqui, uma, três, quinze, vinte, cinco, quarenta. Aliás, a cada chute que você dá, ele sobe aqui, certo? Aqui são a quantidade de chutes que você vai dando e ele vai subindo. Na liga principal aqui, é onde está as melhores premiações, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. A lojinha aqui, a liga mundial, é onde está o pacote aqui, bermuda gelical. Onde está esse pacote carniça. E onde está o pacote saqueador, que eu já peguei. Vocês estão vendo que eu já peguei aqui, peguei isso, tá? Só que essas coisas aqui que tem aqui, mano, você também consegue pegar dando chute. Quando você dá um chute, você ganha uma premiação. E tem essas premiações aqui. Incluindo, mano, aqui os dois pacotes. Foi assim que eu peguei esse pacote aqui, tá? O daquele outro aqui, esse aqui eu peguei com a quantidade de bolas, tá? Esse feminino aqui, ó. Foi pouca... É uma bola, você já consegue pegar ele. Então eu peguei, não estou usando, mas está guardadinho lá. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Peguei esse gelo também. Então, cara, não está tão roubado. Porque você vai juntando as bolinhas. Você pode trocar pelas outras skins que tem aqui embaixo. Dentro das ligas, tá? E também você pode conseguir o prêmio no chute aqui, na premiação, mano. Então não está tão roubado. Que nem eu vi muita gente falando aí. Ah, esse ia bem estar roubado. Não está, mano. Porque a probabilidade dela sair aqui nesse chute, mano, é muito pequena, entendeu? Eu consegui essa aqui. Mas, cara, eu gastei acho que uns 600 a 700 diamantes. Porra! Tudo isso! Muita gente fala assim. Ah, não é muito. Está chorando por pouco, mano. Mas é porque para quem nunca recarregou, mano, 600 diamantes é muito diamante, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona o evento. Acho que muita gente já sabe. Vamos mais para frente aqui. Vamos então agora para o próximo item que é isso aqui, mano. A caixa de anjo que chegou hoje, a partir do dia 9 de fevereiro, chegou. Os canais de vazamento também mostraram essa caixa. E a possibilidade de dentro dessa caixa vir a calça angelical. A tão sonhada calça angelical está aí dentro. Mas a galera ainda não é boba, né, mano? Ela sabe que a galera é louca pela calça angelical. Então ela não ia mandar numa caixa que custa 30 diamantes, mano. Então o que vem aqui dentro, mano? Veio esse token que muita gente achou que poderia dar e trocar pela calça angelical. Mas até então, quando saiu esse vídeo, a galera ainda não sabia que iam sair essas armas angelicais, bem como os outros itens, né? Como a bermuda angelical, o biquíni angelical. Então, mano, nessa caixa aqui, a única coisa que vem de angelical nessa caixa do anjo são as skins das armas, tá? VSS, SKS e M60. Se você ainda não tem, pode pegar agora ela. Além, claro, desses itens aqui, vem esses dois pacotes aqui, vem mais pacotes. Vamos entrar aqui nela pra gente ver aqui, ó, como que é essa caixa. Tá roubada? Não sei, não testei. Mas comenta aí embaixo se você testou, beleza? Então, dentro dessa caixa vem esse pacote de sombra branca, tá? Além de sombra branca, vem essa outra pacote feminina, a deusa de batalha. Que não tem nada a ver, que era pra ser... Se esse aqui é o sombra branco, esse aqui devia ser a sombra branca feminina, né? Mas não, deusa de batalha, mas tá bom. Vem o pacote aqui, ó, do Biforja, que é o... Digamos, a skin que o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara. Que isso, que isso? Respeita a lenda doidão! Pronto, é esse aí mesmo, galera. Vem a skin do Edzão, tá? Aí você só coloca o sapatinho menta suave, né? E a bolsa do palhaço, aí você fica com a skin do Edzão, beleza. Vem o pacote feminino. Então, vem isso aqui, né? Vem essas coisas. E os itens angelicais. Vem a camisa gola preta. Se você ainda não tem, também pode conseguir pegar ela aqui. E vem os itens angelicais e, é claro, os tokens, né? E os tokens, como é que funciona? Pra você trocar os tokens aqui, ó. Ele vale 60 tokenzinho pra você pegar esse. A camisa, que é o principal que muita gente vai querer, essa aqui, não aparece aqui pra mim, mano. Mas você comenta aí, se você entrar na sua loja aí, que você vai ver quantas faltam. Não aparece porque eu já tenho ela. Então não aparece a quantidade, beleza? Mas se vocês dão uma entrada aí, vocês vão ver. Vamos ver o que tem mais aqui. Chegou também esse outro royale. São duas novidades pro dia de hoje. É a caixa do anjo e o royale de ano novo lunar. O royale tá aqui embaixo. Então, com isso, a gente vai pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tipos de royale. E ele é esse aqui de baixo. Esse aqui é o penúltimo, aliás, tá? Aqui dentro, tem essa skin aqui, que é o pacote nervos de aço. Tem a feminina, pacote coração. Coração de ferro. Eu acho que eu tenho o pacote dela também fechado, tá? Tem aqui o vampiro, né? A vingança do vampiro. Tem a feminina também, Lady Draca. Tem esse aqui. Esse aqui eu consegui pegar, cara. Vou até mostrar aí pra vocês. Eu tava girando. Eu gastei duzentos e sessenta e poucos diamantes. Agora há pouco eu gastei. Pra girar, só que eu não tava gravando. Aí depois eu comecei a gravar. Foi a hora que eu consegui pegar esse pacote e essa camiseta. Essa calça, mano. Eu tava querendo a camisa. Mas veio a calça, tudo bem. Fico feliz com ela, né? Então com menos de trezentos diamantes, eu consegui pegar a calça e esse pacote aqui, tá? A minha vontade era pegar a calça e a camisa ou a skin da P90, que eu jogo às vezes de P90. Esse era o meu objetivo era esses dois. Mas conseguir a calça tá bom, né? Também tem aqui o sapato masculino. Tem bacana, mano. Tá legal esse royale aqui, tá bacana. Só que tem um porém, mano. Eu acho que eu fiz uns cinco giros que caiu só nesse toque de um. Então, mano, tá meio difícil, né? Por conta desses toques. Mas se você não desistir, tipo, se você colocar aí uns quatrocentos diamantes e tentar rodar aqui, mano, com certeza você vai pegar alguma premiação bacana daqui de cima. Que vale a pena, cara. Com certeza, beleza? Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu acho que foi só isso mesmo que veio. A caixa 1 de 3, né? Eu fiz a recarga e preferi pegar a asa, que eu achei mais bonita, mais bacana. Tem essa máscara e tem o taco de mestre, mano. Festival de verão tá chegando ao fim. Hoje é dia 9, ainda tem mais dois dias pra você coletar o solzinho. Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu acho que por enquanto é só isso. Tanto que eu já tô usando aqui, ó. A camisa, a calça, né? Que eu peguei. Ai, que delícia. Eu achei muito da hora. Top, né, galera? Comenta aí, galera. Você conseguiu já pegar, mano? Já conseguiu pegar as coisas, tudinho aí? O que que deu? Pegou ou não pegou? Comenta aí o que que o pessoal, o que que vocês conseguiram aí pra galera tá acompanhando. Beleza? É, outra coisa, galera, tá? É, o jogador Bial God da FURIA, ele foi penalizado por fazer o bug de renda na LBFF 2021, cara. A notícia tá no Free Fire Mania. Eu vou tentar deixar o link aí. Os links, né, que eu vou falando das coisas aqui, vou sempre deixar no primeiro comentário fixado pra caso você queira depois ver, tá? Depois que terminar o vídeo aqui, você querer saber por dentro. Então, sempre eu vou estar trazendo aí uma notícia. Então, o jogador Biel, né, Biel God 7 da FURIA foi finalizado por um bug de renda. O bug de renda é aquela, mano. Você fica atrás de um hit, de um algo que você vai tirar no seu oponente sem que ele te veja. É muito apelão, tá? De vez em quando na ranqueada a gente encontra uns caras que fazem isso e isso é passível de penalidade. Você pode fazer em ranqueada, em clássica, que não dá ban, né? Porque não é um... dá e não dá, mano. Você teria que fazer durante o momento que você estiver sendo telado por muita gente e as pessoas te denunciar pra poder dar ban. Do contrário, não dá ban assim fácil, né? O bug de renda. Então, essas são as notícias de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mandar um forte abraço aí pro Snip, o Marcelo Rodrigues, que sempre tá jogando aí comigo. Sempre tá lá, inclusive eu tava gravando aqui a aposição de notificação dele. A gente sempre tá jogando junto aí. E, galerinha, a minha guilda vai tá reformulando agora, tá? Pro próximo mês agora, lá pro dia 15 por aí. Se você quer entrar numa guilda level 4, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Guilda level 4, com muitas honras, tá? Só que, mano, a única coisa que eu peço é que você tenha disponibilidade de colocar a tag, tá? Porque eu vou tá retirando algumas pessoas daqui, pra deixar todo mundo com tag, pra gente começar a focar aí, jogar junto e tal. E crescer a guilda, mano, tá? A guilda é essa aqui, ó. The Fookers. É necessário você tá pelo menos Dima 1 e level 50, tá? E fazer parte do grupo do WhatsApp, mano. Entra aqui na guilda, quando você entrar vai estar disponível. E ver ali o endereço, o número do telefone pra você. Tá entrando em contato aí, pra entrar na guilda, beleza? Nós estamos ainda com 6 vagas. Vai surgir mais vaga, porque eu vou retirar umas pessoas aqui que não colocaram a tag até agora. Então, se você quiser entrar, mano, a guilda tá muito forte. Tá muito top. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, por aqui, porque é mais fácil de ver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cadê? Onde é que eu vejo aqui a guilda, cara? Onde que é, mano? Level 2, level 2, level 2, level 2, level 2, aqui. Ó, é The Fookers. Ela é level 4, tá? Já faz tempo que ela tá level 4. Tem mais de 558 mil de honra. Então, a gente vai estar jogando aí junto com a galera. Se você for level 50, mano, tiver disponibilidade de jogar aí Squad ou Duo, tá? E gostar de jogar sem medo aí, de boa. E ter noção do jogo, mano. Manda solicitação na guilda aí, que a gente vai estar analisando. E chamando aí pra guilda, pra gente estar reformulando aí. E é claro, mano, a gente vai participar de alguns campeonatozinhos aí. Então, tá feito o convite aí pra vocês, beleza? É só pesquisar o nome da guilda aí, nas guildas, e mandar a solicitação. E aqui no final do vídeo, galerinha, você se inscreve aqui, clica na minha foto. E também tem mais dois vídeos aí pra você curtir aí, beleza? Assistir um e depois assistir o outro aí, pra eu estar nessa força. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.